Você ouviu isso? Não. O que? Me parece que você ouviu de invocar Jurupari. Que diabos é Jurupari? Tá na sua hora, pestinha. Ah, avó, você ainda não me assustou, vai? A senhora tá perdendo o tino, hein? Pois bem. Tinha uma menina de nome Filomena que custava obedecer os mais velhos. Ela era terrível. Pois sua babá foi enviado por lá e disse que se da sua boca saísse canto ou berro não iria ter bolo de mandioca no dia seguinte. Teve uma ideia. A babá não a proibiu de assobiar. Mas que menina esperta! Nem tanto, minha querida. A babá suplicou pra que ela não assobiasse daquele jeito. Filomena estava disposta a endoidecer de vez a velha. que caboclo deformado que daria medo até nos duendes mais feios. Esse é o Jurupari. Ele veio seguindo os assumios e já chega perguntando quem o chamou. Mas não ia adiantar gritar mesmo. E a babá me ha prometido que não ia aparecer se ela gritasse. Filomena dormiu por doze horas e nunca mais fez doeira depois do sol se pôr. Uau! Agora conta uma jovem. O quê? A senhora vai dormir e é agora! para sheirá. E aí o попробo e irá Meu morango, minha uva Meu abacate, meu chuchu Meu repolhinho, meu mamão Teus olhinhos me derrete o coração Amém? 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 Amém. Amém.